Fala galera, o Santos aqui com mais um vídeo no picape E hoje nós vamos seguir uma vida normal É, vamos trabalhar A gente, no vídeo passado, a gente terminou com uma grana boa Gastamos pra arrumar algumas peças E aí sobrou 554 aqui O nosso carro, ele tá ótimo Aqui, olha Vou mostrar pra vocês, o motor dele tá ok Muito ok Olha, o antifreeze tá bom O fluido de freio, talvez eu vou ter que comprar o líquido mais gastando nesse carro O fluido de freio O óleo tá bom Bom, vamos lá, assim, mais uma rolação Deixa eu pegar gasolina aqui de emergência E gente Será que um dia Vocês lembram que eu, né Que nós já conseguimos entrar no caminhão Será que um dia podemos dirigir ele Eu tô ansioso pra dirigir o caminhão Sério, né Aqui Só se suma verde aí de mão Aqui um gatarrê Aqui, se você chegou agora Ou talvez Acabou de entrar no YouTube agora Não esquece de ver o meu vídeo Que eu fiz já Vai tá Só se vocês Só vocês clicarem aí Perto de se inscrever Só vocês entrarem no meu canal aí E vocês vão ver O meu último vídeo Não, vou deixar na inscrição O meu último vídeo pra vocês verem depois Se vocês estão tão vendo isso Por enquanto Olha o carro marrom na contramão ali Gente, desculpa Gente, desculpa que eu tô meio resfriado, tá Tô meio resfriadinho aqui Temos uma caixa hoje Deixa eu desligar Vamos pegar a caixa Eu tenho uma dúvida Será que em breve A gente vai poder mexer aqui no rádio? Porque Olha Tem um rádio aqui Tem esses botões Tomara que em breve A gente possa mexer no rádio Isso aí Vai ser legal A carretinha ali atrás Virar aqui Ui Na volta vão Na volta não Quer saber? Eu já vou aproveitar Fazer isso aqui agora Já que eu tô com dinheiro Eu gosto De Se a vida útil da peça Tiver Abaixo de 50 Eu gosto já, né De tirar a peça E a bateria tá Aqui, ó Por enquanto A bateria é a única Que tá abaixo de 50 Ah, não Tem o distribuidor E uma vela Tá bom Vamos só comprar A bateria, então Vamos comprar aqui Na verdade Eu vou comprar o distribuidor E a vela já Se der Deixa eu pegar A chavinha aqui Aqui, ó Essa vela do Distribuidor Vou tirar Essa vela aqui Ficou no amarelo Já tido o motor Pronto Essa velinha aqui E Vou arrancar fora Distribuidor Tchau A vela tchau Também A bateria Também, ó Carro impossível Funcionar Sem o distribuidor Já é impossível Com a vela Mais ainda Agora sem a bateria Nem dá partida Aqui, ó Deixa eu vir aqui Ainda bem que eu deixei Ali em cima Porque se não der Pra comprar, né Vela Nossa, Deus A bateria Tá bom Vamos comprar a vela E o distribuidor Só Nossa, Deus Fiquei com Fiquei pobre aqui, né Ainda bem que eu não joguei A bateria fora Então na volta Eu vou Então na volta Eu acho que eu Compro a bateria Então Aqui Quando O cara aqui do jogo Fez esse carro Eu acho que ele fez Uma boa escolha De fazer Essa barrinha aqui, ó Pra botar a bateria Ficou bonitinho Deixa eu pegar A vela E vamos E vamos partir Pra estrada Partimos aqui Pra estrada Na volta Talvez a gente Compre a bateria Né Ainda bem que eu não Comprei a bateria Primeiro, né Senão A bateria ainda Dá pra rodar Mas distribuidor E vela Pra mim É coisa que não Se brinca Que a bateria Não vai causar Nada no motor Né O motor Só não vai Dar partido Só não vai Ligar Mas agora Vela e distribuidor É uma coisa Que tá ligada No motor É uma coisa Que não dá Pra se brincar Né Uma coisa Que não dá Pra se Então eu dou Uma dica Pra você Se você joga Picape Não brinca Com distribuidor Vela É Motor de arranque Óleo Óleo danifica O motor Eu acho Que eu não sei Ele danifica Ele tira A vida útil De muitas peças Não se brinca Com óleo Não se brinca Com Óleo Até O Contar uma coisa Até a água É Você não precisa Preocupar Tanto Que a água O motor Vai ferver Tem que preocupar Do mesmo jeito Né Agora O fluido Freio Você só não vai Frear Você sai do drive E puxa aqui Olha Mas O resto disso Água Óleo Não se brinca Não se brinca Com esse tipo De coisa Senão As vezes Seu carro Fica na mão Por causa disso Você ficar na mão Com seu carro Por causa disso Depois a culpa Não vai ser do seu carro A culpa vai ser sua Porque você Vai ter trocado as peças Então Eu aconselho vocês A fazerem isso Cuidar bem do carro Se você tiver dinheiro Vai Olha as peças do carro Faz uma revisão Antes de sair Se tiver Comprar alguma coisa Compra Né Que é bem melhor Do que ficar na mão Pegar a caixa ali Estão chegando aqui Né Mas é como eu disse Não brinca com essas coisas Gente O senhor chaleiro Até que ele tá comportando Hoje Né Tá comportando muito bem O senhor chaleiro Tá nota 10 Porque tem dia que Né Tem dia que ele tá bravo Tem dia que ele não tá De boas Deixa eu desligar aqui Tem dia que ele não tá De boas Né É difícil Deixa eu vender aqui 270 Vamos pra 1 Será que agora a gente Pega 50 Não Ah 42 Ai que porcaria Um dia a gente Vai pegar 50 Um dia a gente Pega 50 por hora E naquele morrinho ali Tamo chegando aqui O carrinho tá correndo Ótimo Tá ótimo esse carro Todo dia ele tá bom Né Pra correr Às vezes né Às vezes o carrinho doida Às vezes ele sobe na árvore É o dia que ele tá bravo Né É o dia que ele tá bravo E se falar é pior ainda Hum Aqui Vou comprar Vamos botar no carro agora Eu bati Hum Agora nós vamos tentar pegar Os tão sonhados 50 por hora Com uma tática Que eu vou fazer Vamos pegar aquele atalho ali Pra ir Até que a gente Recomenda Tempo e combustível Né Vamos fazer Isso aqui agora Olha 50 Quase 50 Tava na volta A gente pega A gente pegou Uns 40 E 48 48 48 Foi 48 Tá bom Chegamos aqui Vamos vender aqui Com o dinheiro que a gente já tá A gente já pode comprar um Né 500 Então Ah só dois Vamos botar No carro Agora é decretado A gente vai pegar 50 por hora Não é possível Tenho certeza Tramos aqui uns 40 49 49 49 por hora 49 por hora Muito Quase Muito pouquinho Muito pouquinho Pra pegar 50 Sério Muito pouquinho Pra pegar 50 Aqui Nossa Quase Quase Cara que se esforçar um pouquinho Mas ele pega 41 Nessa reta Deixa eu vender Deixa eu vender aqui 700 Vamos comprar E vão botar no carro Eu nem vou falar o que aconteceu Olha isso aqui Eu não preciso dizer nada Para o Só um minuto Gente Vamos ir assim Entregar assim Nossa Vai ser bizarro Chegamos aqui Né Uma hora O negócio lá Ele voltou Normal Mas eu pensei Que a gente Ia chegar Como né Um treco E modarara Nossa Eu tenho Até fora Do negócio Aqui Ai Pronto Você não vai ficar fora não Tá bom né Conseguimos até um dinheirinho bom Hoje Vamos pra casa Então Pegamos um atalhinho Aqui O Guetta Tá na nossa frente Se ele não andar bem Eu vou começar Já Empurrar ele aqui Sai da frente Eu quero entrar Ficou perdido Dali Então o quadro chegando em casa Daqui a pouco a gente já chega Chegamos aqui em casa Bom gente Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se você tiver gostado Deixa um like Se inscrevam Aqui no meu canal Se inscreve no canal Do meu primo também Que vai estar na descrição O meu último vídeo Vai estar na descrição também Foi isso E tchau